Música 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 Ora, boas, campada, meu nome é Marlo, o que vocês sejam bem vindos a mais um episódio do American Maquiz Alice, vamos então continuar mais uma vez, este fantástica aventura, pela mente deslocada da Alice, enquanto eu estou a dizer tretas enquanto arranjo aqui a luz, e vamos então continuar não sei onde é que andava, certamente não é por ali, mas podemos vir aqui buscar um pouco de vida, e podemos então agora continuar fortemente temos locais para ir visitar ainda não fui a nenhum mas sei que estamos perto do Paleo Realm Jesus, vocês são mesmo muito mal criados, onde é que vocês estão? não, não vais para ai, vai lá, tem que ter que ir um já foi outro já foi isto com a arma aqui do gelo temos a vida feita temos a vida feita, temos tudo o que a gente pode... olha aqui o bando to destroy the palace filled with malice is the daring work of noble Alice an end game with the red queen is possible only after you crush her sentinel the vile fierce-licious and vengeful Jabberwock without the staff that bears his name destroying him is the hopeless work of a wasted life I have one piece of the ice staff where are the others? scattered throughout the world when you have them all in hand checkmate is possible the pale royals may be of you obscure allusions to chess are fine but it troubles me that anonymous oracles know more of my business than I do fantastic quem é que está aqui em cima? só para ter uma pequena noção não consigo subir? não consigo subir ver quem está ali em cima mas pronto vamos então ter... opa tu és um chato meu tu estás sempre aqui e dois não é por cima ora muito obrigado mas lá estão com uma bolinha eu queria eu anda lá vá bora toma ha fantástico a armada é grande pelo menos não é aquele portanto por aqui também não podemos vir ah ok aqui tipo não há nada mesmo temos bem de dar a volta pois nós temos de entrar e graças tanta gente um já foi muito obrigado boa vocês vou ver que vocês querem a porrada um já foi cá acabou-se ya é para a gente é muito tranquilo é que isso mesmo porque com aqui com a varinha de gelo o mundo está aos nossos pés bom isto é para esquecer como podem ver não vale a pena a gente andar aqui porque não conseguimos chegar aqui acima também não há aqui nada de jeito aparentemente nós queremos é nós queremos é what the hell onde é que tu apareceste meu onde é que tu apareceste meu um monstro toma armado em esperto vamos então vamos seguir o caminho lá para o pelo acabou-se obrigado olha o outro ora muito obrigado ora o outro ora cá está ele mais uma vez fantástico vamos embora estes estes dames pensam que vale iiii pá esse dame é que é um pouco mais complicado falhei aqui contra este gajo é que é isto é cá é cá um já foi também é pá isto aqui está estão cheio de inimigos pá é cá para lá aqui outra vez porra param quietos pronto obrigado vamos aqui buscar este mais este bocado de vidro que estava aqui e mesmo este também como podem ver não vale a pena a gente vir aqui aqui era só para a gente vir falar com aquele oraculo olha lá o correio aquilo não nos interessa muito o que nos interessa é chegar não há aqui nada agora para não não gostei muito pronto o Pale Realm é para aqui que é onde estão as peças de xadrez uiii aqui vou eu mete lá o ice staff olha cá está aí ora obrigado estão a ver como é peixes de gajo são chatos mas como podem ver ah ok estão aqui mais peças de xadrez portanto as peças vermelhas são mais toma o será é só atacar-me porra este peão estúpido ainda são muitos meu ainda são muitos a gente já trata deles a gente já já lhes contou umas historias porreiras portanto aqui já é tudo ora obrigado ha pronto estes são um mercado mais resistentes do que os outros bonecos mas nada que a varinha de gelo não resolva carassas então meu morre já carassas até a varinha de gelo carassas grande pujarda meu aquele gajo é fortíssimo aqui lá resolve a luação calma não este o A ordem no meio do caos me torna e desorientada A regularidade do boi desguiça a menina predatória de certas peças Mas enquanto que o primeiro... Caraças! Nossa! Não morre! Vai ver que não? Vem cá! Já foi Porque enquanto que o primeiro livro é de facto com a rainha de copas Lá no baralho de cartas O segundo livro passa-se no looking glass E aquilo lá é um tabuleiro de xadrez O tema é um tabuleiro de xadrez Que imensa gente mesmo Tanto que eu vou ter de... E carassos! Vou ter de gelar esta gente toda Winter is coming! Bom, tu estás aí em cima já muito armado em pilintra Estás já armado em pilintra, vou ter de me chatear Por acaso é pena que o Pale Realm não tem o seu próprio... O que é que tu estás a fazer aí em baixo? Tá burro O Pale Realm não tem o seu próprio tema específico Eu estou a cagar para estes gachos Não vou estar a preocupar com eles Looking glass land! Pronto já estamos no looking glass Deu estar a dizer Uma torre? O que é que toca esta música assustadora? O que é que toca esta música assustadora? O que é que toca esta música assustadora? O que é que está a tocar é assustadora Isto é... ok Isto é as peças brancas Como podem ver isto é um bispo Mexe-te na diagonal Quem não sabe as gachadorias vai ter de se pôr a pau Porque... What the fuck Yeah Pois temos gachadorias Temos gachadorias Temos gachadorias Temos gachadorias Temos gachadorias Temos de andar portanto nas diagonais Para quem não sabe Para quem não sabe Os bispos brancos só podem andar em casas brancas Os bispos pretos apenas podem andar em casas pretas Não é racismo É simplesmente a regra do jogo Como só podem andar na diagonal Penso que é o que faz sentido O que é que ali não parece que não há nada? O que é que ali não parece que não há nada? O que é que ele era um buraco? Ha! Forreiro Todo mamado já Vamos lá agora voltar a fazer isto como deve ser Vamos lá agora voltar a fazer isto como deve ser E a música esta é para a parte em que a música fica mesmo é creepy Esta música é incrívelmente creepy meu A sério Esta música é incrívelmente creepy Se vocês ouvirem... Aliás Toda banda sonora deste jogo Se for ouvida com fones É muito creepy Por favor Todos estes sons marados São creepy shit Vamos por aqui agora Acho que é fantástico Fantástico Vamos por aqui assim Até desmente as gachadrez Eu tenho pena que pouca gente sabe as gachadrez Agora dá uma impressão que toda a gente só sabe as jogadamas Eu nunca as jogadamas Eu sempre os gachadrez Estamos de volta à forma humana Portanto isto é a parte do tabuleiro que é de... Oh! 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 Pertence à parte branca Puta! Agora vai agora já vês atrás de mim É? É outra atchada Acabou-se Estão a ver? Armam-se em espertos Não tenho como eu desfazer de vocês assim Isto é um ataque de cricket Normal Estou a ver ali um cavaleiro Ele é um cavaleiro certo? Ele estava ali ao shawl É um cavaleiro Vem cá Já foi Outro cavaleiro está ali Vem cá Como podem ver Nem vale a pena agora estar a usar de pontas armas O melhor é mesmo usar a... O melhor é mesmo usar a varinha de gelo Porque tudo o resto aqui é obsoleto quase Aqui o que é mesmo fantástico usar é... Temos aqui a torre que vimos há pouco Vamos falar com ela Oi? Oi, 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 oi Oi? Isto dói? Onde está ele, meu? Tu... Tu... Tu estás me atacar? Para cá Nada disso faz uma porrada, meu Não há aqui mais ninguém para não? Não há Dá-me a vida Obrigado Vou falar aqui com... Com a torre Não quer que eu entre Não queres que eu entre? Porquê, meu? Palhaço Mas feio Pronto, aí devo ter de fazer outra coisa qualquer antes de avançar Acho que esta parte já não é assim tão linear como o resto do jogo Do outro jogo? Não, como... Até agora Vamos até agora Esta parte já não é assim tão linear Temos aqui uma portinha Não há nada Adoro este som de abrir porta Faz-me lembrar Hitman E esta música está a pesar de eles Ora bem Oh, calma lá Meus meninos Pronto? Ha! Obrigado, obrigado Isto aqui sobe? Não sobe? Lá que sobe Eu estou a par destas coisas, pessoal O que é isso? 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 Um peão? O que é isso? É isso? Estes são bispos? Estes são bispos? São bispos também São bispos também Não são rainhas Estou parvo mesmo Estupidez A rainha vermelha Tipo... A rainha vermelha é a entrada do jogo Pois... Eu tinha falado disso Logo no principio Aqui há pessoas que se referem A rainha como A rainha de copas E outros como se referem A rainha vermelha Pois... Isso é... Um peão branco. What the hell? Para de matar as minhas peças, seu palhaço de merda. Eu tinha referido isso logo ao inicio. Há pessoas aqui que se referem à rainha como a rainha de copas e outras que se referem à rainha vermelha. Porquê? Porque neste jogo, neste primeiro jogo, a rainha vermelha está respondida com a rainha de copas. É por isso é que ela tem aquela aparência com tentáculos e não sei o quê. Estão juntas na mesma entidade. No Madness Returns, é que já não há rainha vermelha, há só a mesma rainha de copas. Que é, 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 é para ser da Alice. E se abre a porta, não é? Ao pé da torre. Exatamente. Pois é, a torre estava armada em parvel. Eu não me queria deixar passar, palhaço. Vá 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 vá, vamos andar. Eu perdi um bocado de vida, mas também... É que dá uma impressão que isto tem tempo. Dá uma impressão que isto tem tempo. Foz moça. A torre está ali. NÃO! A torre é forte, meu. A torre mata o cavalo. No xadrez, a torre é a segunda peça mais valiosa. Aliás, sim, é a segunda peça mais valiosa. Porquê? O rei não tem valor porque se for capturado o jogo acaba. A rainha é a peça mais valiosa, a segunda é a torre. Eu tenho o xadrez do Dragon Ball e o objeto é a torre. Evidentemente que o rei é o Son Goku. Mas aqui é mesmo só isto. Estou a ver ali um cavaleiro branco. Onde é que tu apareceste? Onde é que estes gajas aparecem, meu? Mas temos de fazer aqui qualquer coisa não. Estica aqui é a mesma sua vida. Onde é que há? Morram todos. Obrigado. Aqui não há nada. Aqui não há mesmo nada. Mas vamos ter coisas aqui à frente. Aqui temos tipo o fundo do Looking Glass. Que está através do espelho. Isto é... já estamos através do espelho. Outro... este peão é branco, não é? E este aqui temos de ter em conta. Portanto, o cavaleiro salta sempre em L. Temos de ter em conta isso agora. Somos um cavalo. Eu não sei o que é que tu queres fazer se tu fostes para ali. Porque eu não conheço... Ah, ok. Isto faz sem duas vezes. Estou a perceber. Ah, ok. Dá para sair. Hora bem. Vamos lá então ver como é que isto agora se vai processar. Vamos por aqui. E agora vamos para ali. Agora vamos para ali ao fundo. Não, para ali filho. Agora só podes virar. Olha, exatamente. Agora vais andar. Duas para a frente. E uma para lá. Para a frente. E agora para este lado. Aqui não podemos vir como podem ver. Isto. E voltamos a ter a Alice. Ah, penso eu daqui. Ora cá está. Fantástico. Oh, mais um bispo. Cala a boca. Ha. Mais um... Um peão. É interessante que eles aqui meteram a Alice a cimentar-se em várias peças de xadrez. No livro a Alice é sempre um peão. Menos no final que se transforma em rainha. O que vocês fizeram gastar uma quantidade de exorbitante de mana. Vamos apanhar isto. Por acaso não sei o que há aqui para este lado. Não sei se o caminho é por aqui. Vamos só ver. Que eu tenho a impressão que é para subir aquilo. Pois aqui não há nada. Ali há aquela vida. Que deve ser por aqui que se vai lá buscar aquilo. Exato. Vamos subir. Uh. Uh. Portanto, isto é um local muito monocromático. Mas que no fundo tem a sua simbologia, não é? Faz todo o sentido que assim seja. Adoro esta arma. É fantástica. Yeah. O Chester não me diz nada? Gato. O gato. Isto é uma dica para aqueles que não sabem os gachadrez. Os que não estão informados devem melhorar. Uh. Ou então morrem. Porque não sabem. Uh. E há exatamente. É basicamente. Olha. Não sabem jogar xadrez. Olha. Vão se informar ou então vão se lixar fortemente. Porque aqui tem de saber os básicos. Que é basicamente como é que as peças se mexem. Como é que as peças se mexem. Porra. Não morrem. Caraças. What the fuck. Boa. Obrigado. Agora aqui abrir esta lavacadinha. O que é que acontece? O que é que acontece? Ok. Ok. Fazer assim. Vamos para dentro d'água. Não sei o que isto quer dizer. Agora estará isto aqui. Assim. Mas vamos ver. Para parar aqui não há dizer de certeza. Portanto. Onde é que eu ando? Decidi jogar-me cá para baixo e vim para aqui. Isto aqui também é uma porta. Não sei para onde é que isto vai dar. Mas ok. Não é certamente de onde eu vim. Ok. Castling. Chegámos ao castelo. Late to the Jabberwock. Como podem ver. As peças brancas foram todas destruídas. Aqui no tabuleiro de xadrez. Mas. Vamos também ficar aqui. Antes de descobrir o que é que aconteceu com as peças brancas. Vamos ficar aqui neste episodio. Pessoal. Espero que tenham gostado. Deste episodio do American McKenzie Ali. Se gostaram deixem o vosso gosto. E o vosso comentário positivo nos comentários. Se não gostaram deixem o vosso não gosto. E um comentário negativo e explicativo também. Nos comentários. Seja como for. Partilhem. Obrigado por ver-me. Até a próxima. Cheers.